O meio musical sempre foi cheio de polêmicas, polêmicas essas que mesmo depois da morte de alguns artistas continuam. Crimes que ainda geram teorias. Elvis Presley Em 16 de agosto de 1977, o lendário rei do rock falecia com apenas 42 anos de idade, em sua mansão de Gresland, em Melvis. Na manhã do mesmo dia, o cantor acorda por volta das 10 horas, vai ao banheiro, sendo visto pela última vez com vida. A difusão cardíaca do músico fez com que o coração sofresse um colapso fulminante e repertino, causando seu falecimento na privada do banheiro. A versão ampliamente divulgada não convenceu muitos fãs, que preferem acreditar que o músico cansou da exposição constante de sua vida pessoal e da barrotada rotina de shows incompatível com seu estado de saúde e armou sua morte. Uma série de pessoas avistaram uma pessoa idêntica a Elvis, com uma aparência mais velha em Michigan, no final da década de 1980. Além da formação da Elvis Green Society, uma sociedade que reúne provas que o cantor não morreu. Cunticombe Cunticombe Em 5 de abril de 1994, a principal personalidade do movimento Grosje, Cunticombe, tirava a própria vida após difíceis dias finais. Recém fugido de uma clínica de reabilitação e vivendo sozinho na sua casa em Seattle. Seu corpo foi encontrado no dia 8 por um homem que fazia manutenção dos cabos de TV por assinatura. Estava acompanhando de uma carta de suicídio. Sua morte, no entanto, foi rodeada de mistério. A chave para entrar em sua residência não foi encontrada pela polícia, o que deixou inconclusivo seu método de entrar no próprio apartamento. Além disso, teoria aponta que sua esposa, Country Love, teria sido a causadora da morte, tanto diretamente quanto de maneira indireta. Algumas pessoas atribuem relacionamento tóxico do casal como a causa do suicídio, enquanto outras relacionam o misterioso episódio como um assassinato. Tupac Saku O principal representante da Costa Oeste e uma das rivalidades mais sangrentas do rap estadunidense, teve sofrido os dias finais após a tentativa de assassinato em 7 de setembro de 1996. Tupac estava no carro junto com o diretor executivo da gravadora Dutch Hall. O rap foi atingido 4 vezes, morrendo 6 dias depois no hospital da Universidade Médica de Nevada, com a preferência da família pelo desligamento de seus aparelhos. Além do fato que o assassino nunca foi identificado, o principal suspeito, Orlando Hedson, foi assassinado na prisão enquanto aguardava julgamento. O rap Notorious Big, com quem Tupac tinha uma rixa direta no rap, é constantemente associado ao crime, mas negou em vida, afirmando que não era tão poderoso assim. Shug Kinnett, que sobreviveu ao tiroteio, também relacionado em uma teoria onde Tupac não quis cooperar com a gravadora. Notorious Big Menos de um ano após a briga musical com Tupac e a morte do rival, o representante da Costa Leste foi executado em condições semelhantes. Com o álbum pronto para ser lançado, o músico estava em um SUV, quando um carro preto parou ao lado no farol vermelho, disparando 4 tiros no peito do músico, por volta da meia-noite 45 de 9 de março de 1997, sendo declarado morto 30 minutos depois ao chegar no hospital. Além de não ter sido encontrados, as características do carro e da personalidade que efetuou o disparo, não foram localizados durante a investigação, levantando a teoria de que, não apenas que os criminosos teriam sido enviados pela vingança de Tupac, como a polícia não teria cooperado. Em 2011, buscando esclarecer a situação, o FBI tornou público os documentos da investigação, provando que o assassinato realmente foi inconclusivo para as autoridades. O galã australiano era líder do IMXS e morava com a apresentadora Pauli Enns, em Londres. Quando teve um colapso pela mistura de drogas, álcool e antidepressivo na noite de 21 de novembro de 1997, após se hospedar sozinho em um hotel, da manhã do dia seguinte, uma camareira encontrou o cantor sem vida, enforcado com o próprio cinto preso à maçaneta da porta. A misturosa morte, no entanto, não foi concluída apenas como asfixia, visto que diversas teorias relacionam entrevistas anteriores de Mikael e, posteriormente, de Paula, de que sentiu o prazer com o masoquismo e, por isso, teria tentado realizar asfixia autoerótica, técnica onde a circulação é volatoriamente interrompida para o alcance do orgasmo extremo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma